Fala galerinha, esses dois nem precisam de ajuda pra fazerem merda né? Então bora passar uns pedacinho do último episódio e bora pra continuação que tá só a bagunça do cocô de lagartixa. Já vamos chegar aqui no aeroporto? Perdemos o voo. Perdemos o aeroporto. Era em Guarulhos e a gente veio por vira-copos. E vem muito caminhão. É, e nós vai de carro. É, e se o caminhão acabou a nossa vida? Não, tem seguro. De vida? Tá dando 800 e alguma coisa pra cá. Vamos né? A gente vai passar por ali ó, a gente vai entrar tipo ali dentro. Aí quando chegar ali ó, a gente dá ali, a gente entra pra dentro dele. Agora a gente vai entrar no bichão. Vai entrar no avião, cara. Aqui já? Aqui. Ali. Já tô se sentindo tremer. Agora, agora. É aí, é? Aqui, aqui, aqui. Yes! Yes! Ah, vai aqui. Fala, rapaz. Bom? É, gente triste. O cara vai do nosso... Certeza. Eu tô na janela, mas pode ir lá na janela. Ah, assim agora? É, só vai. Rio de Janeiro tá legal. Ah, assim, até o momento, parece que eu tô dentro de um... de um ônibus gigante. Agora abre a janela que você vai pensar diferente. Olha que vista bonita. E aí, gente... Não, isso aqui não é asa. Não, tu tá bem na asa. Já vi vários boatos aqui na asa. Não, não tem pra ver se é uma asa de coxinha de frango. Tem até o trocinho... E aqueles carros ali é o quê? Olha lá. Olá, olá. Não sabe? Olha lá. E aquelas rodinhas ali? E as rodas do avião? Cadê? Aquelas rodinhas lá, ó. Pequenininha. Não sei, mas não é. Roda de avião é gigante, pô. É maior que tudo. Não, 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 não. Botar o cinto aqui, né? Vai que liberava na curva. É igual o cinto de carro mesmo. Tá muito sentido, não. Botar assim em avião. Ele não vai bater em outra via. Proibido caso esteja transportando esse item. Favor apresentar o senhor de nossos comissários. A saúde, segurança e bem-estar de todos são nossa prioridade. Estamos 100% focados em reforçar todos os nossos padrões. Já baseados em recomendações das autoridades nacionais e internacionais. A nossa aeronave é constantemente renovada, passando por uma filtragem que elimina até 99,97% dos vírus e bactérias que possam estar no ambiente. Além disso, os procedimentos limpeza e sanitarização foram reforçados e, conforme a legislação vigente, lembramos a obrigatoriedade do uso da máscara, cobrindo boca e nariz. Caso eu precise trocá-la, realiza o descarte após o seu desembarque em local apropriado. Obrigado. Bicho, tem até Wi-Fi, ó. Eu acho que não é liberado. Deve pagar uma taxinha, vamos ver. O bicho já começou a andar, já. Vou de pé. O barulhão do motor. O barulhão do motor. De contrônia na posição vertical. E sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos que poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião nem impedir. Das antigas já. E eu tô postando isso. E tu tá postando isso? A Bruna tá postando isso. Tô mandando pra ela o título. As técnicas. E ela só faz isso. É. As máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Já manda. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as oito saídas de energia. O cara tá ensinando o que fazer se der ruim. Tá vendo? Um tutorial de se der ruim. Ninguém vai fazer isso aí. Com as asas. Essa agulha é doido mesmo. Posso te falar uma coisa? Além do medo. Isso é de plástico. Só vou dentro. Por dentro é plástico. Por fora eu vi. Ah, bom. Não é só isso aqui não, né? Sabe? Olha os outros lá. Olha que bacana. E começou? Começou. Começou. Tá devagarinho. Agora que ele enfia o pé, tu vai sentir a pressão. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu aberto. Aí lascou. É tipo o Mustang dos Estados Unidos. Valeu, hein? Nunca fui lá e nunca entrei no Mustang. Filhinho. Quem disse que não tem trânsito de avião? Olha lá. Isso aí é respeito, pô. Cada um na sua vez. Eu acho que esse daqui deve esperar que eles lá decolarem primeiro. É. Essa reta aqui, ó. O bicho vai igual o Matheus. E agora nós vamos pro próximo. Eita. 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 Não, pô. Isso aí não é normal não, pô. Mal, né? Mal, né? Mal, né? Eu não quero mais furo, gente. Não. Eu quero minha voz. Bora! Hora do show! É muito rápido, cara. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Tá no ar. Tá no ar. Nossa, que sensação doida, velho. Tá caindo. Nossa, que sensação doida. E agora a gente tá ferroto. Mano, parece que eu tô flutuando, velho. Tá mesmo. Caralho, velho. Ah, não. Agora o middle tá batendo, velho. Tá ficando muito. Não, muito. Não, pô. É sério, é sério, pô. Não, eu tô me sentindo zoado por dentro. Não, eu tô me sentindo zoado por dentro. Cara, eu tô meio de altura, pô. Sério? Sério. Eu tenho que feitar a janela, velho. Eu tô mesmo aqui, eu vou fechar a janela. Caraca, mano. Que doideira. Doideira. Eu tô ficando tonto, velho. É, então. É, fechar a janela. Vamos ir pro lado e depois, depois ele vai ficar retinho. Esse carro lá embaixo. Olha o carrinho lá embaixo, ó. Olha as nuvens ali, ó. A gente tá em cima das nuvens. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A gente tá a quantos metros de altura, mais ou menos? Uns mil. Não sei, velho. Mais, né? Não tenho noção disso. Não, deve ser muito mais. Cara, tudo é pequenininho, ó. Cara, olha o horizonte bonito. Vermelhão. Tá subindo mais, tava sentindo? Tô. Ele tá subindo mais. Nossa, se eu olhar pra baixo agora, tu vai ver as nuvens. Caraca, aqui em cima, lá embaixo. Dois níveis de nuvem. De lá e de baixo e daqui de cima. Agora a gente tá passando dentro das nuvens, ó. Chegou a hora de pousar. Parece que eu tô caindo em queda livre. Tu ri, né? O estômago tá todo embrulhado aqui já. Mas não comi nada, ó. Não comi nada. Venho, parte pra essa aventura aqui. Bora vir comer o banheiro. Meio apertado, né? Até deu uma flog. Onde é que lá pra montar? Onde é que dá a escada? A pista tá lá na frente, ó. Chegou a hora. O Lucas tá muito animado. Ei, agora que dá um tranco, né? Eu acho, né? A câmera tá quase descarregando, né? Só falta triscar no chão e descarregar. Agora. Agora, agora, agora. Aí vai pousar, vai pousar, vai pousar. Carraba. Carraba. Isso é normal? É. É normal pra tu. Pra mim não é não. Isso não é normal, né? Aonde que isso é normal? Normal é um negócio aí, devagar. Isso não é normal, né? Todo mundo tá rindo de mim ali. Caiu a asa ali. A asa no chão, né? A banda de descer aqui no Rio de Janeiro. E a gente não pode nem sair do aeroporto pra conhecer o Rio de Janeiro. É a mesma coisa de não ter vindo pra cá, velho. É a mesma coisa. Pra que chorar desse jeito? Ali é a saída. Se eu conseguir sair ali, aí eu já ia conhecer o Rio de Janeiro. Lucas foi lá ver se a gente consegue sair pra gente comer alguma coisa. Consegue? Ele falou que sim, mas eu não senti muita firmeza não. Da gente sair e voltar. É, eu não senti muita firmeza. Tu quer ir e eu fico? Ou eu vou e tu fica? Um de nós vai e traz o lanche. Mas se um não puder entrar? Uai, aí um fica lascado. Só um viagem, né? Mostrar lá fora pra vocês. Olha os taques amarelos. Pronto. Agora sim eu vim no Rio de Janeiro. Legal, que bonito. Vamos. Mó medo de alguém falar assim, não. Eu tenho que ficar aqui agora. Alguns momentos depois. Vamos ver se nossas malas foram extraviadas. Tá doido, né? Foi parar lá no... Bogotá. Ó, tá aqui. Só não sei se tá inteiro. Porque do jeito que ele estava jogando a mala... Só o vidro. E a outra tá ali na frente. A outra bichona aqui, ó. Só empurrar? Vai dar ruim, pô. Vai, tem que ser reto assim. Olha, que da hora. Queria tá aí dentro. Gente, acabamos de chegar aqui em Brasília. Olha, Brasília aí. Isso aqui que é Brasília. Lucas tá ali alugando o carro. Que a gente vai ter que se locomover aqui. Mas por hoje chega, né? Já deu hoje. O dia foi longo demais. Aconteceu muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal pra você receber os próximos vídeos. Olha lá. Pegando o carro. Me pegou um carrão, hein? Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pra você receber os próximos vídeos. Os próximos vídeos vocês vão ver eu dando uma volta aqui em Brasília. Conhecendo a cidade. Não vou falar muito não. Porque sempre a gente planeja uma coisa e acontece outra, né? Mas enfim. Então é isso. Um beijo no pé esquerdo de todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.